A conversa com o terapeuta Clinton Alves Pois é, doenças estomacais mais comuns, a gente conversa com o terapeuta Clinton Alves Clinton Alves, olha só, sabe o que a gente quer saber hoje? É o seguinte, ô terapeuta Clinton Alves, veja bem Milhões, eu tô dizendo milhões de pessoas sofrem de doenças digestivas E cuidar da saúde é uma coisa fundamental, né? E a gente sabe que milhões de pessoas sofrem de doenças digestivas Umas reclamam de azia, outras de dor no estômago Terapeuta, quais algumas das doenças digestivas mais comuns E como a Relique pode ajudar a resolver esse problema? As doenças mais comuns do aparelho digestivo são o refluxo gastroesofágico Que afeta cerca de 25 milhões de pessoas aqui no Brasil E esse problema provoca sintomas desagradáveis como queimação, o retorno do alimento Aquela regurgitação, não é? Outra doença muito comum é a gastrite, que afeta outros milhões de pessoas E a gastrite é uma inflamação que se localiza no revestimento interno do estômago Pode provocar dor, queimação, perda de peso E por último eu quero falar das úlceras gástricas Elas se desenvolvem no revestimento do estômago E são feridas mais profundas que podem causar dor intensa, queimação, perda de peso, entre outros E se você tem alguns desses problemas, o primeiro passo sempre é a adoção de bons hábitos Cuidado com a alimentação, com o que você bebe, os horários que você come A maneira de preparar o alimento, tudo isso vai influenciar na sua saúde digestiva E quero também responder a pergunta Como é que o arrelique pode ajudar quem tem problema digestivo? Se você tem gastrite, essa inflamação na parede do estômago Você tem no arrelique várias ervas anti-inflamatórias Se você está com muito ácido no estômago ou pouco ácido E isso pode causar azia, queimação, pode causar também dor, estufamento O arrelique ajuda a equilibrar a sua digestão Você tem problemas como inflamação no esôfago, esofagite, você tem refluxo O arrelique também ajuda a resolver esse problema E à medida que você vai usando o arrelique, os benefícios vão se multiplicando Você começa a perceber que não tem mais dor de cabeça Que a enxaqueca vai embora Você começa a perceber que você não tem mais formigamento, câimbra, dormência Porque o arrelique também é um poderoso desintoxicante para o organismo O arrelique é muito positivo para a circulação Você tem taxas elevadas e isso te traz preocupação O arrelique também ajuda a combater essas taxas de colesterol A glicemia, o triglicerídeos Ele ajuda a combater a retenção de líquido É maravilhoso para quem é diabético, para quem tem pressão alta Vale a pena você investir na sua saúde Vá na farmácia da sua preferência ou na loja de naturais E peça a arrelique Um produto da empresa Siga Natural para transformar a tua saúde Essa é mais uma dica do seu terapeuta naturalista Clinton Alves Ô coisa boa, obrigado Clinton Alves pela entrevista Obrigado a você e a equipe Obrigado aos nossos ouvintes Bom final de semana E na segunda eu retorno, se Deus quiser Com mais informações de saúde e bem-estar Em nome da Siga Natural Até lá